Oi pessoal, o vídeo de hoje é mais um da série imitando looks das famosas e pra hoje eu separei 5 celebridades diferentes grávidas pra imitar o look delas pra vocês é muito difícil você encontrar 5 looks de uma única celebridade grávida porque roupa de grávida, look de grávida é muito específico, né? então achei que seria mais fácil e mais interessante até trazer o estilo de 5 celebridades diferentes, 5 artistas diferentes pra vocês mais uma vez eu quero lembrar que não é um vídeo pra ser fiel à imitação é só pra mostrar pra vocês que dá pra gente se inspirar sim naquela celebridade, naquela artista famosa sem necessariamente ter que usar os mesmos produtos, as mesmas peças que elas dá pra você sair aí fazendo uma busca no seu armário, uma busca no seu closet às vezes são peças que você nem lembrava mais que tinha, que você nem tinha ideia de como compor o look e aí vendo uma outra pessoa, uma outra personalidade usando vem na sua cabeça, te dá um start, você pensa nossa, dá pra usar aquela blusinha com aquela calça, com aquela saia, com aquele vestido, enfim aproveita e já deixa aqui embaixo seu comentário se você tem alguma celebridade que você queria me ver agora gravidinha imitando o look não precisa ser celebridade grávida, que dessa vez eu quis trazer uma pegada de estande, de gravidinha pra cá, pro canal mas pode ser qualquer outra celebridade, eu não vou me limitar agora a só fazer celebridades grávidas, tá? só foi uma brincadeira desse mês, mas pode deixar aqui embaixo as sugestões de vocês que eu vou adorar ler pesquisar os looks, você vê o que tá dentro aqui do que eu tenho no meu closet eu tento trazer nos próximos vídeos pra vocês, tá bom? e bom, vamos lá eu tô aqui com o meu celular pra ir olhando os looks e falando pra vocês comentando os looks das celebridades e os meus também eu tô começando com o look da Juliana Paz, que é um look que eu achei super fácil de montar acho que de todos os looks foi o que eu tive mais facilidade em compor ela tá usando aparentemente um vestido preto bem longo com uma espécie de kimono por cima dá pra perceber que é uma peça bem levinha com uma bolsa marrom e um maxi colar dourado eu não tinha nenhum super vestido compridão assim, preto mas eu tinha um macacão de malha assim essa mesma pegada do vestido dela, que é uma coisa mais larguinha, mais soltinha e ele é comprido, também preto então eu optei por usar esse macacão, que é lá da loja Shein por cima dele eu usei um kimono preto que eu tenho aqui em casa, super levinho ele é tecido de lenço, sabe? Aqueles lenços bem fininhos mesmo nos pés não deu pra entender o que a Juliana Paz tá usando se é um salto, se é uma rasteirinha porque o vestido dela é muito comprido e acabou até cobrindo o sapato então eu acabei optando por uma rasteirinha que eu acho que fica super confortável com esse estilo de look e pra grávida não tem melhor, né gente? do que evitar desassalto, evitar risco de queda sem salto é melhor, né? Vamos combinar a bolsa, eu usei essa bolsa marrom que eu tenho aqui, que eu comprei na Primark também foi super baratinha e maxi colar eu confesso que eu não sou de usar muito eu prefiro gargantilha, correntinha assim, mais delicadinha mas eu tinha esse modelo que eu comprei na Zara que eu achei que era o que mais parecia com o que ela tá usando ele tem um leão, um tigre, não sei muito bem o desenho dele no colar e eu não usei cinto como a Juliana Paz usou porque eu não tinha nada parecido desse estilo de cinto que ela tem que é maxi cinto assim, bem grandão então eu acabei não colocando também não tinha necessidade porque o meu macacão ele é bem acinturadinho eu achei que o look ficou bem parecido eu gostei bastante do resultado dele e é um look que eu usaria tranquilamente pra ir num shopping, supermercado uma festa de aniversário, enfim pra qualquer situação esse look combina porque ele é um look básico, neutro e super confortável que é isso que eu mais valorizo em looks e principalmente nessa minha fase, no caso, né? então foi um dos looks que eu mais gostei por conta desse conforto todo agora o segundo look que eu montei que eu me inspirei aqui pra compartilhar com vocês é um look da nossa eterna Serena de Gossip Girl claro que aqui ela não está caracterizada de Serena ela tá como atriz mesmo a Blake Lively ela foi uma grávida linda, gente eu queria muito imitar um look dela mas foi muito difícil porque a maioria dos looks que eu encontrei da Blake eram looks de head carpet, sabe? looks de Oscar, de premiações então não é nada parecido com o que eu tenho aqui na minha casa minhas roupas aqui em casa são super casuais roupas de dia a dia e o único look dela dia a dia que eu consegui encontrar que eu consegui compor alguma coisa parecida aqui em casa foi esse vestido, esse mini vestido no caso na cor azul, ele tá bem curtinho assim praticamente no comecinho da coxa que vai o comprimento dele ele é um vestido de manga comprido super básico também ela usou com uma bolsa dourada e uma sandália preta com detalhes dourados também eu não tinha nada parecido aqui em casa tipo, nenhum vestido nessa pegada azul manga comprida eu tenho bastante roupa azul mas todos são regatinhas macacão roupas compridas nada assim curtinho o que eu fiz, gente? fui procurar nas roupas do Morse ele tinha algo parecido que eu pudesse usar uma camisa parecida aí ele tinha várias camisas jeans eu peguei uma camisa jeans dele com o Morse é bem maior que eu ficou super legal porque ficou bem larguinho dobrei um pouco a manga pra ficar mais ou menos o comprimento do vestido da Blake de bolsa eu usei uma clutch uma carteira que eu tinha aqui em casa também da Primark que ela é beijinha com tachinhas douradas achei que lembrou bem o que ela tá usando e nos pés eu usei uma sandália preta super básica que eu também tenho aqui em casa e eu achei que ficou bem parecido inclusive o comprimento o Morse quando me viu com a camisa dele ele falou Morse, mas tá bem curta falei, mas mora a roupa da Blake é curta então ela tem que imitar, né tem que usar curtinha por isso que a sua camisa funcionou muito bem mas confesso que eu acho que eu não usaria só a camisa pra sair de casa talvez eu usasse com um shortinho jeans sabe, assim colocar a partezinha da frente por dentro pra deixar mais estilosinha mas numa meia estação primavera, outono acho que eu usaria sim esse look eu achei que ficou um look bem descontraído eu achei a minha cara e ao mesmo tempo estiloso o salto, a clutch eu acho que dão esse ar mais elegante mais sofisticado pro look então foi um look que eu gostei bastante de construir e eu adaptei totalmente ao que eu tinha aqui em casa e eu achei que o resultado foi bem positivo eu gostei bastante o terceiro look pra compartilhar com vocês gente, foi um dos looks que eu mais gostei que eu achei que ficou mais parecido que é um look da Isis Valverde que eu também achei que foi uma grávida linda uma grávida assim super estilosa super jovem e ela tá usando um macacão estilo jardineira jeans ela deixou a parte de cima baixada com um cropped de branco branco, beijinho assim, meio off-white e eu adorei o lance de usar a jardineira baixada pra mostrar o barrigão porque agora na gravidez que a gente mais quer mostrar o barrigão pro mundo, sabe? e nos pés ela colocou um tênis branco com detalhes em preto e eu gostei bastante também achei que ficou bem confortável também faz bem o meu estilo é bem como eu gosto de usar eu tinha uma jardineira super parecida com a dela inclusive a minha só é um pouquinho mais escura mas ela também tem essa pegada de estroyade na parte do joelho do tornozelo cropped branco eu não tinha então eu peguei uma podrinha que eu tinha uma camisetinha podrinha amarrei nas costas deixei ela bem chuchinha como se fosse um cropped subir assim bem abaixo do peito pra usar e deixei minha jardineira abaixada também pra colocar meu barrigão pra jogo pra mostrar meu barrigão pro mundo eu acho que ele é um look mais ousado não é todo mundo que gosta mas confesso que eu usaria e nos pés eu coloquei um tênis branco normal não tinha nada assim branco com detalhe em peito mas um tênis branco que vai com tudo e coloquei também uma correntinha com um cordão assim mais comprido em ródio negro que eu achei também que ficou bem parecido com o que a Isa está usando eu gostei muito desse look eu falei que o primeiro foi um dos meus favoritos porque esse foi meu favorito acho que é o look que eu mais usaria dos cinco aqui que eu vou trazer pra vocês porque é um look bem a minha cara quem me acompanha lá no Instagram lá no Story sabe que eu gosto de me vestir assim mais elegante mas eu também não dispenso uma peça bem moleca sabe? bem menina e eu acho que esse look tá bem nessa proposta bem nessa pegada o quarto look pra compartilhar com vocês também é um dos looks que eu achei que ficou mais parecido que é imitando um look da Andressa Suíta ela tá usando um tubinho preto super básico bem justinho com uma bolsa preta também bem básica uma blusinha que ela tá carregando assim no braço e um tênis preto com detalhes em branco eu tinha tudo muito parecido então foi muito fácil de compor esse look aí eu peguei um tubinho preto que eu tenho da Blackout e ele é um pouquinho gola alta não é nada muito quente mas que funciona bem pra usar à noite meia estação a bolsa eu tinha uma bolsa preta bem parecida com a dela é claro que não é uma Edson Nohan é uma bolsa que eu comprei na ladeira Porto Geral no 25 de Março mas até aí quem se importa não é mesmo? a blusinha é pra carregar no braço pra te dar aquela esfriadinha aquela coisa toda de mãe sabe? eu peguei uma bomber que eu tenho aqui em casa branca com detalhes em preto a dela já parece ser preta com detalhes em branco mas eu achei que tava na pegada combinou funcionou legal e nos pés eu usei o meu All Star preto ele é preto com cadarço branco então eu achei que também funcionou bem tava bem parecida aí com a proposta de look da Andressa Suíta e eu gostei também é um look bem confortável que deixa um pouco mais arrumadinha por ser vestido acho que vestido traz esse toque mais de feminilidade pro look te dando esse ar mais despojado mais descontraído que o tênis a bolsinha assim da transversal a bomber proporcionam pro look e o último look pra mostrar pra vocês de todos os looks é o que eu achei que ficou mais diferente mas eu achei que era interessante trazer pra vocês mesmo assim que é imitando um look da Sandy ela tá com um vestido assim bem soltinho estampadinho mas bem larguinho sabe uma pegada assim bem leve ela colocou um cinto pra marcar bem a cinturinha e tá usando um sapato fechado marrom como se fosse um marrom de veludo com uma bolsinha parece ser uma bolsinha cinza de pelinhos não dá pra entender muito bem porque tá um pouco mais escondidinha a bolsa eu não tinha nada parecido aqui em casa mas eu tinha peças no estilo eu tinha um vestido mais soltinho que foi um vestido que eu comprei pra um réveillon que ele é um tom de bege só que puxado pro dourado ele tem um leve toque de brilho então ele fica uma peça uma opção bem diferente eu não tinha nenhum cinto assim parecido com o dela mas eu tinha como se fosse um cordãozinho de uma saída de praia que eu tenho aqui em casa e aí eu peguei esse cordãozinho amarrei também e ficou como se fosse o cinto dela marcando a cinturinha marca também a barriguinha assim como o vestido da Sandy nos pés eu coloquei uma sandália porque eu achei que combinava mais do que o sapato dela e eu achei que tinha mais a minha cara então eu coloquei uma sandália nude e de bolsa eu usei uma carteirinha como se fosse uma clutch também marrom mais escura meio acobriada que eu achei também que ficou bem bonita e pra vocês verem como é inspiração não precisa ser cópia eu vi ela usando um vestido mais larguinho mais soltinho e na hora eu já lembrei de um vestido larguinho soltinho que tinha aqui em casa e que eu podia usar nessa pegada pra marcar a barriguinha com cinto deixando assim bem acinturadinho pra mostrar o pâncer da gravidez e que eu achei que funcionou muito bem então essas foram as minhas cinco sugestões de looks de celebridades grávidas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham gostado de conferir aí minhas inspirações as minhas brincadeiras aqui de montar looks se vocês gostaram não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal também no botãozinho vermelho pra vocês sempre ficarem sabendo quando tem vídeo novo por aqui tá bom? um super beijo e até os próximos vídeos tchau